Estudante estuda inéditas 2022, conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa, adquirir no exercício de mandato e em razão dele, bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Item correto, conforme a lei 8.429 de 92, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 7, adquirir para si ou para ou trem no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada à demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Estudante estuda inéditas 2022, conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa, importando em prejuízo ao erário, exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. E tem errado. Conforme a lei nº 8.429 de 92, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 8, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Estudante estuda inéditas 2022, conforme a lei de improbidade e suas alterações, Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verbo ao público de qualquer natureza. Item correto. Conforme a lei nº 8.429 de 92, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 9, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, Constitui ato de improbidade administrativa, não importando em enriquecimento ilícito, receber vantagem econômica para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Item errado. Conforme a lei nº 8.429 de 92, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 10, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa, Incorporar ao seu patrimônio bens integrantes do acervo patrimonial da administração indireta. Item correto. Conforme a lei nº 8.429 de 92, artigo 9, Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 11, Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Inclui a administração direta e indireta.